A Mãe Não sejas tão orgulhosa Vou-te fazer em rainha Não sejas tão orgulhosa Pampalhas que o vento agita Não me canso de vos ver Pampalhas que o vento agita Não me canso de vos ver Há lá coisa mais bonita Que ser simples sem saber Há lá coisa mais bonita Que ser simples sem saber Por te amar Perdi, oh Deus Por teu amor me perdi Por te amar perdi, oh Deus Por teu amor me perdi Agora vejo-me só Sem Deus, sem amor, sem ti Agora vejo-me só Que Deus a perdeu de vista Amor... Amor... O que é isso?